Você quer aprender a desenhar igual eu faço nos vídeos? Então clica no link que eu deixei nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo! E se você não puder ver a força dentro de si mesmo, ninguém nunca será capaz E aquela luz vai me guiar, eu sei Oh yeah, a minha vez nas nuvens caindo na escuridão Eu nunca vou soltar essa mão, cê vai ficar comigo então Me diz tudo o que você está pensando e o que sonhou Nós nunca vamos desistir, cê vai ficar comigo Até me canso às vezes que a situação não está perto Não desista, se persista dando a volta por cima Mesmo estando nos distantes, nós sempre vamos estar juntos Seu coração, seu coração é um sol Estamos caindo em direção à escuridão Mas nunca vou soltar essa mão, cê vai ficar comigo então Me contiva o estarei ao longo do nosso caminho Eu sempre vou, vou existir, cê vai ficar comigo Certos impulsos eu controlo, um dia casual eu adoro Quando eu me viro, sinto o vento da família Me faz lembrar, eu sempre ouço o som da sua voz Se você ficar e lutar apenas com o que temos, cê ainda vai ser melhor E se você não puder ver a força dentro de si mesmo, ninguém nunca será capaz E aquela luz vai me guiar, eu sei Oh yeah, a minha vez nas nuvens caindo na escuridão Eu nunca vou soltar essa mão, cê vai ficar comigo então Me diz tudo o que você está pensando e o que sonhou Nós nunca vamos existir, cê vai ficar comigo Até me canto às vezes, se a situação não está perto Não desista, se persista dando as voltas por cima Mesmo estando nos distantes, nós sempre vamos estar juntos Seu coração, seu coração é um só